Prepare-se, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa com condições imperdíveis. Neste mês, toda a linha Nissan está com taxa zero e IPVA grátis. Toda a linha Nissan sem juros e com IPVA grátis. E mais, Nissan Mart 1.0 a partir de R$ 34.990 com 3 anos sem juros. E a Nissan ainda paga 100% da tabela FIP no seu usado. Isso mesmo, 100% da tabela FIP. Vá até uma concessionária Nissan e surpreenda-se. E aí